Olha gente, um grave acidente acaba de acontecer na avenida Miguel Rosa, bem no cruzamento com a avenida Joaquim Ribeiro, na zona sul de Teresina. O repórter Tiago Melo está no local e vai trazer os detalhes desse acidente pra gente. Tiago. Olá, Nájula, bom dia novamente a você e a todos. O acidente aconteceu aqui no cruzamento da Coelho de Resende com Joaquim Ribeiro, aqui no centro de Teresina. Você percebe toda a dificuldade que o condutor tem neste momento em função da grande confusão que se tornou isso aqui com o isolamento de partes das pistas. E o problema foi uma colisão entre duas motocicletas, nesse momento havendo atendimento do serviço de atendimento móvel de urgência. As vítimas ainda estão aqui no chão. Em uma motocicleta vinha um casal, a mulher está aqui recebendo ali o conforto de uma amiga que parou ali para pegar informações também. E ali do outro lado está o outro ocupante da motocicleta. Lá mais na frente você vê os socorristas dando atendimento ao homem que pilotava a outra moto. Alguns deles estão com ferimentos, com escoriações. É possível perceber que um dos homens que se envolveu nesse acidente realmente está ferido com mais gravidade. está recebendo a atenção primeiro lá do serviço de atendimento móvel de urgência, lá do outro lado da rua. Enquanto os outros dois aqui estão aguardando para também receber o suporte de atendimento médico. Segundo testemunhas, uma das motos teria invadido a preferencial, causando a colisão. A boa notícia, se é que se pode dizer assim, o menos ruim é que todos os três envolvidos no acidente estão conscientes. Claro, com o sofrimento dos ferimentos que sofreram em função desta colisão, mas já estão recebendo atendimento. Chegando aí uma segunda unidade do SAMU, uma unidade só não foi possível para prestar o atendimento pronto. As três pessoas aqui chegando uma nova unidade de reforço aqui do serviço de atendimento móvel neste momento. Cruzamento da Coelho de Resende com a Joaquim Ribeiro no centro de Terezina. E em função desta colisão, a orientação aos motoristas é que evitem este trecho. Há uma fila enorme de carros neste momento e um risco também de colisões em função do afunilamento de faixas aqui. A superintendência de trânsito tentando organizar neste momento para dar fluidez, mas enquanto não encerrar o atendimento às vítimas e elas não forem removidas aqui do local, realmente vai ficar essa situação de dificuldade aqui para o trânsito. Portanto, três pessoas feridas em atendimento neste momento aqui no centro da capital em função desta colisão de duas motocicletas. Nájula? É, o horário de trânsito ainda bastante intenso, né? Atenção, minha gente. Obrigada, Tiago, pelas informações.